...na DRCI, que é a delegacia especializada para a realização dessas feriças e pelo ICCA. Nós tivemos mandados cumpridos no litoral de São Paulo, em Itanhaém, nós tivemos em Osasco, Carapicuíba e alguns bairros aqui da capital. Essas pessoas que postaram efetivamente no perfil do marido da juíza, da juíza, esse tipo de ameaça. Uma grande operação da Polícia Civil de São Paulo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, transferidos os presos que ameaçaram a juíza lá do Rio de Janeiro. Então, a imprensa toda aqui no DHPP em São Paulo, e é isso aí que vocês estão vendo. Vou mostrar para vocês ao vivo. Então, a partir desse momento, a situação é tensa agora e agora vai começar a transferência. Olha aí, olha aí que eu vou mostrar para vocês. São equipes aqui, policiais com armas. A situação é essa. São equipes aqui, policiais com armas, policiais com armas, policiais com armas, policiais policiais com armas, policiais com armas, policiais com armas, policiais com armas, policiais com armas. E é isso aí que a gente tem que trabalhar em conjunto. Deus é maior do que a justiça. Estamos com vocês, Gabiões. Estamos com vocês, Corinthians. Mas está ligado que vocês são inocentes. É isso aí. A gente fala o que a gente acha, o que a gente pensa. Não é por causa de mídia, de ninguém, não. As polícias, as forças do bem têm que trabalhar em conjunto. Sempre que trabalhar em conjunto, quem ganha é a sociedade. E aí E aí E aí E aí O que é isso?